A LBV é ação, está onde o povo está Um grande coração, azul dourado da paz Resgata a dignidade nos momentos de dor Na mais completa caridade, levando pão e amor Desperta no cidadão, a consciência global Unindo educação e fraternidade real O povo acende a chama, a solidariedade Formando a grande região, região da boa vontade O povo acende a chama, a solidariedade Formando a grande região, região da boa vontade O povo ajuda, a LBV faz O povo ajuda, a LBV faz O povo ajuda, a LBV faz